Iniciou aí? Pronto? Olá amigos que acompanham a TV Princesa Vale News, o Jandão de Maia quem nos fala. Gente, seguimos na fase de entrevistar aqui os pré-candatos de Lumeiro do Norte, seja ao Legislativo, seja ao Executivo e hoje não é diferente, estamos aqui na presença do Roberto Holanda, do Berto Holanda, como nome de campanha que ele escolheu Roberto Holanda e estamos aqui pra trazer essa entrevista para a população numerense esclarecer, quero conhecer mais ainda as propostas dos Roberto, é um cara capacitado e que tem muito a oferecer e a mostrar para a população numerense e os internautas da TV Princesa Vale News, então vamos chegando vamos curtindo, vamos compartilhando, convida sua mãe e seus irmãos, venha conferir essa entrevista com o Roberto Holanda que é um cara altamente capacitado e que hoje tem muito a oferecer, não só pra TV Princesa Vale News, como pra você cidadão numerense, pra você cidadão votante em 2020 então chega junto vem, vem assistir essa entrevista E aí Roberto, como é que tá sendo essa energia a princípio, como é que você tá sentindo você vem, vem, vem observando essa energia, sentindo esse feedback da população após a sua declaração de pré-candidato a prefeito do Rio Grande do Norte Olá, boa tarde a todos Olá, grande Jordani, muitíssimo obrigado pela presença a todos que assistem a TV Princesa Vale News é muito importante que os veículos de comunicação eles possam dar vez e voz a todos os pré-candidatos é claro, também dentro do interesse do pré-candidato às vezes eu sei que vocês convidam e eles se esquivam aí dessa responsabilidade que eu acho uma pena, porque é importante pro eleitor ele poder ouvir, ter a oportunidade de poder ouvir não só os campos das ideias mas a capacidade de gestão as boas intenções, as alianças tudo isso são extremamente necessários num projeto como esse quando você me pergunta aí sobre esse pontapé inicial e que energia é essa eu acho que fica estampado aqui no meu rosto a alegria do abraço que a gente tem recebido diariamente de forma assim, volumosa uma onda muito grande o Roberto é um novo personagem da política limoerense isso é fato e com isso ele também precisava se entender dentro desse processo então quando a gente coloca ali aperta o play tá bom, estou disponível pra política você não sabe o que é que pode vir toda vez que você vai fazer uma nova etapa da sua vida você fica também numa expectativa é um mar de opções que podem aparecer exatamente então assim, quando eu apertei aquele play ali disse beleza, eu vou e isso ficou claro pra os eleitores eu não sabia que viria assim um volume tão grande de apoiadores, de pessoas de potenciais votantes de potenciais eleitores que eu realmente até agora ainda estou entusiasmado até agora eu estou empolgadaço com tudo isso eu sei o que essa campanha nossa pode estar representando porque como não sou o elemento da velha política nem nas práticas nem na forma de se conduzir nem na idade nem de setores existia uma carência do eleitor pra esse tipo de candidato dessa vez eu eleitor vocês não podem reclamar da falta de pré-candidatos aí com várias características a gente tem hoje um volume tá bem surtido né e inclusive esse pré-candidato aí que a gente ficava toda vez ah, eu estou cansado da política gostaria de um elemento novo então estamos aqui também pra poder representar esse eleitor carente desse personagem então essa energia que é extremamente positiva e agradeço demais ela torna-se oxigênio porque não é uma resposta fácil você fica realmente numa dúvida muito grande você está colocando o seu nome à disposição e você vai ser avaliado por isso então às vezes a gente tem receio dessa avaliação a gente tem medo de não ser bem interpretado e a gente sabe que a política é um mar de lamas muitas vezes que é muito minada né mas que é uma obrigação nossa uma necessidade nossa inclusive de mudar esse perfil dessa política porque não tem como mudar a sociedade sem política até porque a política é uma das ciências mais antigas do mundo desde que o mundo é mundo desde que a de homem né exatamente então historicamente ela foi feita e com isso a gente já teve alguns avanços depois a gente recua um pouquinho a uma montanha russa como outras ciências qualquer e nesse momento a gente está precisando se reencontrar é um paradigma é uma necessidade de releitura que o mundo tem passado já de algumas décadas últimas principalmente ela sai do macro mundo depois vem para o micro mundo dos maiores centros para os menores centros essa nova roupagem da política e a gente está aqui para poder representar essas novas ideias gente vamos chegando vamos interagindo quem quiser fazer alguma pergunta o Roberto aqui está disposto a tirar sua dúvida a fazer qualquer esclarecimento sobre alguma dúvida que você tenha e possa vir acessar nada aqui pelo próprio Roberto o próprio pré-candidato nós estamos numa passando por uma fase né Roberto onde as mídias sociais é muito importante e nessa pandemia não foi diferente pelo contrário aumentou a demanda e essa participação até dos pré-candidatos sendo até uma dificuldade para alguns devido a essa essa formalidade que muitos se encontram mergulhados nessa velha política o modus operandi vem passando por uma dificuldade e eu olho isso com os bons olhos porque creio eu que nesse momento vai filtrar boa parte dessa galera que vem atuando de uma forma que não é compatível com o que a política exige com políticas públicas direcionadas realmente a população e não com com um projeto de poder então gente eu quero aqui apresentar o Roberto enquanto profissional o Roberto aqui que ele trabalha aqui no ramo do ramo do turismo que é um empresário aqui da nossa cidade o Roberto gente ele é cientista social habilitado em sociologia antropologia e ciências políticas o cara que tem MBA pós-graduação em gestão em gestão em gestão desculpa está graduando em direito é um cara que já tem certa responsabilidade na área jurídica devido já conhecer esse meio ex-gerente bancário presidente e membro da associação no no Ceará e presidente da rede de sustentabilidade aqui no meio do norte e membro do Fórum do Turismo do Vale de Aguaribe Roberto enquanto pessoa a pessoa do Roberto Holanda precandato e capacitação a gente é fácil na autoridade que você tem e seu currículo não me deixa mentir a pessoa do Roberto Holanda como você pode se apresentar para a população numerense seu perfil como você enxerga essa nova oportunidade esse novo horizonte que se abre com a sua precandatura enquanto pessoa enquanto cidadão limoerense Olha, isso é uma pergunta extremamente pertinente até agradeço Jordani porque é importante a gente também entender o perfil da pessoa porque essa pessoa ela vai se tornar necessariamente um diretor digo até que há uma pequena correção isso vai fazer pouca diferença para o leitor mas é importante entender que o prefeito ele se torna um diretor do processo os gestores são os secretários não deixa de ser uma gestão geral mas é um direcionamento que a gente vai precisar fazer e para isso ele tem que primeiro ser extremamente acessível ter um comando de RH ele tem que entender de forma empática quais são os anseios dessa sociedade quais são as necessidades que essa sociedade tem para que ele repasse isso em gestão para que ele repasse isso em atividades então assim o Roberto fica difícil ele falar da gente mesmo ele é uma pessoa extremamente acessível ele tem de fato essa simpatia não é de câmera é de vida quem conhece quem conhece um pouco mais e isso talvez me deixa perto das pessoas as pessoas não tem receio nenhum de falar comigo e eu fico muito feliz com isso eu tenho um network muito bacana eu gosto de fazer amizades eu sou de sentar e conversar tenho até um probleminha de sentar e conversar demais principalmente com a galerinha da terceira idade pessoal da terceira idade sabe quanto é bom você estar na calçada e conversar eu tenho um xodó pelo pessoal da terceira idade eu acho que eles têm mais disponibilidade para conversar e eu encontro ali um canal bom mas são nessas conversas do dia a dia que a gente de fato termina pescando esses anseios essas problemáticas e como a gente resolver já passa a ser uma questão de gestão então assim o gestor o personagem esse elemento ele tem que ter várias características inclusive humanas quando a gente vai tratar de uma sociedade a gente não vai tratar de paralepipa não vai tratar de pedra a gente vai tratar de pessoas então ele tem que ter essa empatia ele tem que ter essa postura de RH ele tem que ter esse cuidado ele tem que entender que tem que ser democrático que ele vai precisar necessariamente desenvolver os trabalhos inclusive para pessoas que talvez não votaram nele que não gostaram da postura dele mas isso daí é independe a necessidade que tem democrático então seja maiorias ou minorias independente de gêneros independente de idade é uma necessidade dele poder fazer então a democracia tem que estar no sangue dessa pessoa ela tem que ser associativista ela tem que entender do coletivismo e isso é extremamente pertinente são características minhas porque elas estão não só no currículo como principalmente na prática esse Roberto também ele tem um histórico de solidariedade eu passei mais de 20 anos com projetos solidários não é de hoje eu sei que esse ano eu tive a oportunidade de fazer alguns porque foi um ano pandêmico e tudo que tem um lado negativo também tem um lado positivo enquanto a humanidade de fato veio aí perdendo milhares de milhões de acomedidos pela doença do covid e muitas vidas perdidas milhares de vidas perdidas a gente tem também um lado social humano que foi aflorado isso a psicologia a história responde geralmente acontece isso e principalmente no pós momento depressivo existe um momento que a gente chama de momento positivo arco-íris então a humanidade ela vai provavelmente a gente fica na torcida pelo menos a história responde dessa forma e a gente torce que continue dessa forma que pós momento difícil como uma guerra mundial após uma pandemia após uma crise financeira econômica mundial geralmente vem um pico positivo e a gente vem na torcida para um gestor ele também tem que entender as consequências desse processo pós-pandêmico porque também economicamente uma prefeitura vai ficar de fato debilitada porque a gente vive aí esses momentos de cuidado do pós-pandemia de forma econômica aos municípios então é de muita responsabilidade esse perfil desse gestor ele também desse Roberto de saber viver conviver com pressão trabalhei em banco proprietário de cinco empresas desafiador eu gosto de desafio eu acho importante amo viajar essa viagem entra como minha característica como pessoa porque lá eu também trago as experiências vividas e coloco como exemplo de sucesso aqui para que a gente possa replicar então são várias características eu sou realmente de fato muito polivalente outra característica minha de fazer várias coisas ao mesmo tempo e replico inclusive isso quanto empresário a minha empresa por exemplo ela tem 1800 metros quadrados e tem 20 empresas dentro dessas seis são minhas e eu trabalho ativamente todas elas então a gente sempre trabalha nessa polivalência isso é bastante interessante porque a gente consegue otimizar esse trabalho então são várias características que a gente tem cada um dos pré-candidatos também vão ter as características que vocês tem que elencar tem que avaliar não só quanto político mas também como pessoa saber se é um pouco mais afável ser mais humano se ele vai realmente você acredita que vai ter acessibilidade se você vai conseguir deixar suas problemáticas porque não é só na pré-campanha ou na campanha que tem que ser levantado isso não até porque os problemas eles são diários se você teve acesso ao seu pré-candidato ao seu candidato durante a campanha e aí você vai precisar dele durante os próximos quatro anos mas ele acabou aquele acesso porque ele estava ali só no guere-guere só no oba-oba isso não pode acontecer porque você no outro dia após ele ser impulsado você precisa falar com ele porque a sua rua teve um problema grave a questão da violência urbana a questão da iluminação pública todas as suas demandas vão precisar ser assistidas durante esses quatro anos não só durante o período de campanha então a acessibilidade o acesso a essa pessoa ela está disponível para isso é extremamente importante Roberto aqui teve agradecer aqui pela participação do Eisenberg Chaves e faço já a sua pergunta meu querido obrigado pela participação e vou fazer só uma pergunta antes da sua que eu estou comumente fazendo de praxe que eu acho apesar de ser repetida mas necessária hoje Roberto a gente vive numa realidade política em Limboa do Norte onde o mesmo grupo político atua aqui há 20, 30 anos pessoas como eu nasci já mergulhado nesse nesse âmbito onde essa mesma galera que aqui estão até hoje já existia quando eu nasci já existia candidatos a reeleição a vereadores que hoje ocupam um cargo que já estavam lá então assim tira um pouco um pouco não tira completamente essa característica que a política necessita de ciclos uma pessoa passa deixa sua contribuição em Limboa e tem que sair e aqui em Limboa a gente vê que existe uma força contrária a esse movimento cíclico que a política por si só deva ter e eu gosto de perguntar já para sentir e para que você possa mostrar à população sua visão sobre isso qual sua análise da atual conjuntura política de Limboa e do Norte como é que você vê essas forças que lutam para se manter no poder que tem que olham para dentro de um cargo para um cargo político como realmente como uma profissão se a gente der uma pouca pesquisada poucos vereadores da Câmara Municipal de Limboa e do Norte estão a profissão são pessoas que realmente precisam de um cargo político para sobreviver como você avalia toda essa questão não só da Câmara mas os precandados ao Executivo Municipal e o atual gestor como é que você faz essa análise da atual conjuntura política de Limboa e do Norte Olha é uma pergunta que precisa ser repetida sempre porque a gente está com esse problema de forma sistemática ele se estende há décadas primeiro eu vou só me pedir desculpa pelo uso do celular aqui que foi justamente também o pessoal pedindo para que a gente transmitisse pelas nossas redes Márcia por gentileza o pessoal pediu para deixar aqui ao vivo no meu canal do Instagram eu preciso só perguntar se é possível pronto então só respondendo para você que estava perguntando pode deixar na posição ali já está no ao vivo do canal do Roberto também desculpa foi uma necessidade mas vamos voltar a nossa problemática que é grave no sistema no qual a democracia ela exige oxigenação porque é onde a gente já falou isso é dentro desse amparato democrático que as ideias quando elas são geridas por diversos elementos elas vão de fato conseguir pegar aquele guarda-chuva da sua complexidade então quando a gente tem apenas um ou dois ou três ou quatro principalmente como a gente tem nos últimos 30 ou mais de 30 anos em Limoeiro mudando apenas os elementos e a política sendo a mesma a gente tem o marasmo que a gente teve então isso representa e mostra a fraqueza dessa nossa democracia local e não tem por que mais a gente apostar nisso porque o resultado não foi positivo primeiro eu gostaria de agradecer a todos que passaram vou citar inclusive nomes para que fique claro de que eles foram importantes elementos dentro desse processo da nossa política e todos deixaram legados né Dilma o próprio Zé Maria Paulo Duarte o careca no qual já se foi fica aí um saudosismo eu que gostava tanto de conversar com ele né é sempre um aprendizado muito grande então assim esses elementos da personagem esses políticos esses ex-gestores eu estou falando em especial ainda do executivo depois a gente vai chegar até o legislativo eles são de extrema importância para todo esse nosso legado de hoje eles deixaram algumas coisas alguns infelizmente não aprovados ao ponto de acreditar-se que é uma grande rejeição mas independente disso é uma necessidade de oxigenação eu vou trazer aqui um exemplo simples vamos supor que Roberto torne-se prefeito no Rio Miro do Norte e Roberto ele faça de fato uma gestão muito bacana muito positiva aprovada mas Roberto é um insensível para algumas causas porque ele não teve talvez na vida dele alguma coisa por exemplo um cuidado com as crianças autistas vamos pegar aqui um exemplo Roberto foi um negligente nesse caso precisa que o Giordânio venha e faça ele uma política uma gestão e ele consiga encontrar na falha na carência da gestão do Roberto a necessidade de se trabalhar para junto a causa autista daquele limoeiro então só para vocês terem uma ideia de como é necessário essa oxigenação as políticas por exemplo do Norte da Europa é comumente mudado e inclusive ideologicamente eles fazem um trabalho do bem-estar social é justamente um pouco centralizado da direita da esquerda e eles fazem sempre esse mix isso é um país onde a gente encontra um dos melhores DHs do mundo melhores qualidades de vida do mundo onde a gente encontra os povos mais felizes do mundo e onde a gente encontra a origem do rei de sustentabilidade as ideias que foram trazidas de lá justamente que é a necessidade que a gente tem de oxigenar então o próprio partido ele pensa nessa condição ele não quer perpetuar e ficar dentro de um poder ad eterno não há uma necessidade dessa mudança essa mudança é ótima para que todos possam ser de alguma forma em algum momento representado então eu digo mais biologicamente alguns desses elementos foram até se passando como eu já falei que o próprio careca o Gledstone terminou já indo e outros estão ficando mas há também a necessidade de você acompanhar o tempo isso que é o mais importante Limoeiro quando a gente pega parâmetro como por exemplo a cidade de Russas a gente há 20 anos atrás eram duas cidades 15 anos atrás que a gente não sabia qual das duas era a capital do Vale de Aguaribe era realmente ali o famoso pau a pau hoje a gente tem não tem dúvida Russas está ali disparado e a gente pega cidades como Tabuleiro do Norte por exemplo que hoje tem uma saúde municipal muito melhor do que Limoeiro quando Limoeiro tem muito mais recursos historicamente sempre foi muito melhor tem equipamentos maiores quando a gente pega a Morada Nova que Limoeiro sempre foi uma grande diferença sobre Morada Nova em resultados hoje Morada Nova está ali encostando na gente hoje a gente tem Quixeré que também é uma cidade pequena com poucos habitantes que estão com PIB ali batendo com Limoeiro às vezes passando de Limoeiro então assim não está legal não foi um bom ciclo não foi uma boa colheita que fizemos e a necessidade dessa mudança eleitor não precisa vocês se acomodarem com pouco vamos buscar mais principalmente nosso potencial eu vou trazer o potencial do Limoeiro aqui de forma muito rápida nós somos uma cidade geograficamente favorecida abençoada por Deus pela nossa posição a gente tem elementos naturais favoráveis que já dão nosso resultado inclusive eu falo muito que os resultados que a gente tem são muito desse processo da própria geografia e da força do povo politicamente às vezes eles até atrapalham quando era para na verdade colocar a gente para frente então o que a gente tem que fazer é a troca desse motor sair dessa carroça que a gente está colocar aí no mínimo um dois ponto alguma coisa um motorzinho pelo menos marromeno um dois ponto zero turbo um dois ponto zero turbo já resolve muita coisa porque sair de uma carroça para um dois ponto zero turbo já é avançar não é o que a gente merece a gente merece muito mais mas é para poder mostrar que nem precisa de tanto para que o avanço de fato aconteça a gente trouxe aqui números e cidades e trouxe de forma prática um resultado a gente não está falando aqui apenas de ideologia ou de cenários futuros a gente está falando de presente e de fatos práticos então esse desenvolvimento que dá a Limoeiro já naturalmente um dos quintos melhores IDHs do interior do estado um dos quintos maiores PIBs do interior do estado já mostra a fortaleza dela e por que essa fortaleza Roberto? primeiro pela força das águas a água ela é favorecida a geografia dela ser regional faz com que muitos elementos inclusive federais estaduais eles venham para cá aqui a gente tem SEBRAE aqui a gente tem a justiça eleitoral a gente tem a justiça do trabalho federal a gente tem a universidade que está aqui há muito tempo que diga essa passagem é uma das principais responsáveis assim como também a nossa catedral de Ossese responsáveis por trazer tanta coisa para Limoeiro do Norte então Limoeiro historicamente é favorecido por esse posicionamento então o que é que atrapalha Limoeiro? os políticos que ironicamente são eles que atrapalham o desenvolvimento Limoeiro quando era para a gente estar em 2020 a gente está fazendo gestão na década de 90 que a gente está trabalhando ainda uma forma de política de toda forma tanto de campanha como pós-campanha ainda na década de 90 e isso precisa ser ultrapassado porque daqui a pouco mesmo com todos os elementos favoráveis a gente vai perder porque há indústrias querendo vir para a região e elas fazem as análises e terminam talvez não vendo a possibilidade dentro de Limoeiro eu estou falando de indústria de forma geral pode ser uma loja pode ser são empresas de forma geral e a gente termina perdendo a posição não por isso mas a Americanas está lá em Morada Nova Russas recebeu já várias outras empresas que não vieram para Limoeiro do Norte mas eu sei que fizeram pesquisa local até porque eles vieram para mim e conversaram comigo buscaram eu tentei trazer dentro desse potencial e a gente terminou perdendo para Russas isso é perca de emprego isso é perca de receita isso é perca de muita coisa que é carente dentro do nosso município desenvolvimento do nosso município eu tentei trazer para cá algumas franquias e essas franquias elas não foram aceitas por conta justamente de alguns números da cidade eu não vou conseguir gravar o nome a data exata mas quando eu era gerente do Itaú eu tentei trazer o Itaú para cá conversei com a gestão na época salvo engano a folha estava com o Bradesco e foi barrada por isso então hoje era para a gente ter o Itaú aqui em Limoeiro do Norte e essa falta de política ela travou ao ponto de a gente perder vários equipamentos quantos desses o Murano Center Hotel que é a minha empresa e eu não necessariamente preciso estar vinculado ao Roberto mas eu estou falando de um projeto de empresário foi necessário eu ia até a Câmara dos Vereadores mudar o plano diretório do município um jovem estou falando isso há cinco anos atrás com trinta e poucos anos que precisou entender da legislação orgânica do município porque sabia que na condição que estava não conseguiria implantar fui até a Câmara dos Vereadores liguei para lá disse eu gostaria de uma reunião junto com todos os vereadores mostrei o plano diretório disse que era impossível de se trabalhar dentro do município dessa forma graças a Deus de forma unânime foi alterado esse plano foi alterado o plano diretor do município e a gente conseguiu implantar o hotel mas quem não fez isso que chegou aqui viu aquela barreira e voltou atrás quem tentou e não conseguiu então quantas empresas podem ter perdido por conta disso e aí quer dizer porque a gente não sabia que estava tão atrasado o nosso plano diretor poxa tem obrigação de atualizar por isso que eu tenho que dizer dá um F5 município em Moira do Norte dá um F5 gestores seja legislativo gestores é o executivo né mas legislativos quanto políticos políticos em gerais a fiscalização e a releitura até porque nesse caso aí é mais de responsabilidade do legislativo do que executivo né essa atualização de lei ele pode ser claro trabalhado junto com o executivo também não teria nenhum problema com requerimentos solicitações então é essa necessidade de a gente estar em 2020 né de fato pra que a gente progrida pra que a gente desenvolva né se você olhar qual é o legado da atual gestão me diga aí por favor vocês aí que estão com oportunidade de falar também a gente não tem um marco não tem nada que a gente possa dizer poxa de fato essa gestão fez isso isso não tem né e a gente não consegue os números também não a gente patina aí com números na educação a saúde nem se fala eu vou dizer uma coisa pra vocês eu sei que tem uma figura política aqui em Limoeiro do Norte que é constantemente pisoteada aí o Paulo Duarte mas a saúde pública em Limoeiro no início no início da gestão de Paulo bem melhor do que a atual tá então assim o que a gente tem que dar é os parabéns nos acertos as críticas também mas o que a gente não pode fazer é andar pra trás repetir os erros né repetir os erros né hoje a gente pra poder se a gente quebrar um dedo uma trauma a gente não tem a gente não tem um ortopedista na cidade e deslocar se até qualquer ou a capital ou Kixaramubim ou qualquer outro hospital regional é a necessidade também principalmente no setor primário sei talvez a gente tenha oportunidade de poder falar um pouco mais sobre saúde posteriormente mas principalmente no setor primário também toda atenção é se a pessoa precisa de um psiquiatra ela tem uma dificuldade extrema de aceite de conseguir agenda é profissional extremamente escarso que vem duas vezes na semana o município e que tem uma agenda longa pra você conseguir quando a gente tá falando de psiquiatria que a gente tá falando de saúde mental a gente tá falando de uma coisa urgente às vezes a pessoa tá em crise não dá tempo a gente tá no setembro amarelo e a gente tá falando do suicídio a vida ela se perde às vezes por falta de assistência e o estado tem que estar presente urgente pra isso e atenção primária que são necessárias no município exatamente são assistências primárias de competência do município então além dos elementos naturais que se tem das estruturas CAPS dos CELS dos postos PSF o principal a gente precisa ter é uma gestão baseada em pessoas em humanos a gente precisa ter os profissionais lá a gente precisa entregar pra sociedade principalmente porque essa sociedade essa saúde primária ela é uma saúde preventiva e ela não vai levar as gravidades pra saúde terciária ou secundária e com isso ser muito mais caro pra todo o governo pra toda gestão seja estadual ou seja municipal então a gente tem que ter toda essa responsabilidade e a gente tem que sempre fazer um progresso eu Roberto de fato faço uma leitura que nos últimos anos a gente só regrediu a gente vê também estruturas a praça em frente ao legislativo nosso é uma praça abandonada eu não consigo ver como é que um vereador todo dia passa por ali e não se comove com a situação de abandono teve um requerimento Roberto que foi feito mas demorou só 3 anos pra ele perceber que a praça tava destruída pra fazer esse requerimento a coisa que tá na vista dos fiscalizadores e teve que demorar 3 anos pra fazer o requerimento e que demora tempo tem que ser visto pela administração e que isso às vezes nem ocorre se não for unanimidade da parte da Câmara de fiscalização talvez não ocorra então realmente passa por essa falta de compromisso até com o mandato dele representar pelo que ele foi eleito né é exatamente isso a gente fala de forma mais abrangente possível e precisa-se dessa Câmara renovada precisa-se de uma oxigenação também no legislativo até porque é o poder mais importante do Brasil no qual termina sendo não só a fiscalização mas principalmente as gestões das leis as criações das leis né e é de extremamente importância às vezes a gente foca no presidente no governador no prefeito e esquece do mais importante que é o legislativo né que são os vereadores esses precisam fazer política de verdade esses sim fazem a pior da velha política gente não troca o seu voto por um assistencialismo pequeno não é favor é obrigação que eles fazem e esse favor tá sendo muito bem pago né essa obrigação muito bem paga pelo salário é bem e ganha bem vereador limonera do norte né então vocês tem que entender qual é a função deles a responsabilidade e principalmente a forma de atuar eles tem que atuar de forma correta não vendam o voto de vocês de forma barata aliás não vendam de forma alguma claro estou dizendo principalmente barato com favores tá é uma obrigação deles é uma necessidade ali o nome daquilo ali é casa do povo se é casa do povo você tem acesso você tem que dizer você tem o que falar você pode ouvir você pode ir lá usar a tribuna livre pra poder você fazer porque o eleitor também às vezes muitas vezes diga essa passagem aí sobra pra todo mundo viu gente até pro eleitor aqui faz um papel de marasmo tanto quanto o governo tanto quanto a gestão ele simplesmente bota a mão na cintura e quer que tudo se resolva como toque de mágica eles querem inclusive nós eleitores que eu tô nessa parte também até porque eu sou eleitor né a gente exatamente cabe a gente dizer quais são as nossas problemáticas né como é que a gestão eu sei que a gestão tem como fiscalizar isso mas como é que a gestão vai saber o que que tá acontecendo no meu bairro na minha rua se eu não chegar lá pra poder avisar aí claro tem todo um problema um circuito de problemas aí ah Roberto mas a gente não tem acesso então coloque em pessoas acessíveis coloque em pessoas que você acredite que de fato vale representar que seja de fato é disponível pra isso né então esse esse momento aqui é o único momento que a gente tem o único maior poder que a gente tem porque depois fica difícil não adianta a gente dormir agora acorda aí porque esse é o momento de estar acordado né depois vai dormir também fica ruim mas pelo menos dá um despertar agora pelo menos pra vocês é é é ter o mínimo o mínimo do mínimo das condições pra que a gente não reclame tanto depois e essa reclamação é culpa nossa né que fizemos os votos errados que não fizemos análise ah é porque é meu amigo vai votar porque é meu amigo gente vai votar porque é primo da minha amiga porque ele ele estudou estudou comigo porque gente se vota é em ideias projetos e qualificação dessa pessoa se ela é capacitada pra gerir ou não às vezes a pessoa tem um currículo favorável né mas ela não é do segmento completo ele não sabe que é administração por exemplo não sabe que é administrar administração pública principalmente né e aí você tem que ter esse tato tem que ter esse cuidado tem que ter essa esse essa responsabilidade em votar em quem de fato consiga tocar esse barco da gestão Roberto sua exploração foi muito interessante e agora eu vou aqui abrir espaço pro público quero agradecer a participação aqui do Heisenberg o Itolando um abraço meu querido Francisco Pinheiro é temos aqui também a Geralda Diógenes temos o Elton Mário Helen Moreira Guimarães um abraço Heisenberg mais uma vez e eu achei muito pertinente aqui a pergunta do Heisenberg Heisenberg Chaves ele perguntou a seguinte forma caso seja eleito o que pretende fazer quanto ao concurso de 2016 que ainda está na justiça pois a atual gestão não cansa de perder e continua recorrendo pois existe 415 aprovados esperando o trânsito em julgado para serem convocados e assim poderem exercer os seus cargos em suma o que é que você pretende fazer em relação a esse assunto Roberto ao concurso que foi feito salvo engano na gestão do Paulo Duarte salvo engano não na gestão do Paulo Duarte e que foram aprovados 415 pessoas e estão aí no aguardo dessa convocação e que existe um processo eu não sei como está esse processo mas a pergunta dele é bem direta o que é que Roberto Aloni quanto gestor pretende fazer direcionado a esse assunto obrigado obrigado pela participação pela pergunta ela é extremamente determinante pertinente desculpa porque isso já vem se alastrando há muito tempo é uma tristeza a gente ter dentro hoje de uma gestão um representante do poder público inclusive desembargador aposentado que não tem respeito às leis porque isso aí é um respeito às leis a gente precisa respeitar esse daí não é nem de fato a ser trabalhado pelo próprio gestor se passou todas as instâncias se aprovou e obrigou inclusive a ser trabalhado dessa forma não tem o que se questionar não tem pra poder querer ganhar tempo só porque o concurso foi feito por outro o inchaço da prefeitura não é pelo concurso não o inchaço da prefeitura são os cabides eleitorais não há desculpa nenhuma pra que a gente não assuma a responsabilidade jurídica dessa causa você encara essa realidade como uma situação que retrata a velha política essa questão dos cargos comissionados você acha que isso pode atrapalhar diretamente a questão desses concursados que possam vir a tirar os cargos comissionados e é onde a gente sabe que existe a como é que eu posso dizer a junção com a velha política e acaba agarrando a população por um cargo por algum concurso você acha que isso afeta diretamente esse possível esse possível chamamento dos concursados quem diz isso não sou eu quem diz isso são eles quando eles dizem que há um inchaço na prefeitura e que não dá pra chamar os concursados e aí essa resposta que eles dão é a prática da velha política quem tá lá são pessoas que a gente paga caríssimo muitas vezes que não mora nem no município que muitas vezes não fazem um trabalho até porque não são da área não são técnicos da área mas é porque o voto dentro de campanha eu ajudei fulano de tal então eu entro como voto eu entro como trabalhador de cabide ali naquele com aquela vaga e não tem onde me encaixar eu sou da área de humanas mas eu preciso entrar na prefeitura porque foi feito um pedido eu vendi meu voto o que foi e eu entro lá então na área da saúde eu chego lá pra poder fazer uma gestão de saúde quando eu não tenho nenhum currículo pra isso então o que vai acontecer essa pessoa vai atrapalhar todo o processo todo o desenvolvimento vai dar com que o município não tenha resultado isso eu estou falando de pessoas idôneas não é nem pessoas que possam estar trabalhando de forma ilícita então até de forma idônea querendo trabalhar querendo ajudar mas sobrou pra ela aquilo dali mas ela não é técnica pra aquilo ela vai embaçar como a gente diz aqui no Ceará todo o processo então assim o que é que tem que ser feito as pessoas qualificadas tecnicamente tem que ir trabalhar nas suas devidas áreas e os números de pessoas tem que ser de acordo com a necessidade do município e é uma tristeza até porque eu fui eleitor do próprio doutor Zé Maria Lucena e um dos projetos de campanha dele uma das ideias de campanha era o desinchaço da prefeitura e hoje a gente tem números paralelos tem um volume de pessoas é um promessa que normalmente se repete cada eleição né Roberto e no fim a gente não tem esse resultado é e aí é importante inclusive a gente dizer porque a gente vai ser diferente primeiro o Roberto é e como o Roberto ele não vai fazer dessa forma porque primeiro porque ele tem um viés um resultado uma forma de pensar a gestão extremamente resolutiva ele quer ver o resultado disso acontecer o nome dele está em xeque eu tenho uma história e eu não quero perder minha história por conta da política não quero perder o meu nome por conta da política então eu vou querer esse resultado dois as minhas alianças políticas elas não me obrigam a trabalhar forçadamente com que pessoas depois venham me obrigar a fazer isso por isso inclusive o posicionamento do próprio partido a gente teve a oportunidade de ser convidado a participar de chapas de cinco chapas diferentes inclusive trabalhar na própria gestão e a gente preferiu não por acreditar que o município merecia muito mais do que tudo que foi ofertado tudo que foi mostrado em pré-campanha por quê? porque a gente quer justamente fazer um trabalho sério limpo sem essas barreiras da velha política que terminam limitando o desenvolvimento do município então agradeço a todos eu tive a oportunidade pessoalmente de conversar pessoalmente também com todos tem gente com projetos maravilhosos tem gente que nunca me apresentou projetos não vamos conversar vamos traga o seu projeto que eu trago o meu alguns dos meus projetos estão aqui a gente procura trabalhar isso daqui arduamente feito inclusive nas madrugadas porque paralelamente a isso eu sou empresário e a gente não pode estar brincando de política nem brincando de empresário a gente tem que fazer no tempo que dá o tempo que dá está sendo a madrugada e a gente vem junto com o grupo montando um projeto de gestão enquanto tem gente talvez já ali buscando seus apoios buscando de certa forma votos a gente está trazendo dentro do nosso projeto entrevistas conversas com pessoas de determinados segmentos para que a gente entenda esses anseios de cada um e quando a gente encontra naquele profissional uma qualificação não só dele como profissional da área mas também como gestão a gente quer puxar porque precisa ter cada profissional que vai trabalhar na prefeitura na gestão ele precisa ter esse entendimento de gestão ser um excelente médico é suficiente não ser um excelente dentista é suficiente não se você for trabalhar na gestão não tem que ter esse espírito público tem que entender qual é o objetivo então a diferença também fica na questão do Roberto o Roberto ele é nascido em Limoeiro do Norte ama sua cidade e tem uma família grande mas essa família grande não mora aqui em Limoeiro do Norte ele mora na Paraíba e aí eu não tenho como inchar nem com meus familiares então nem que eu quisesse nem que eu quisesse então se você olhar analisar fica complicado do Roberto conseguir inchar aí dentro dos seus favores políticos ou dos seus favores de amizade alguma coisa do tipo familiar e então vão ter que entrar os qualificados eu vou pegar currículo de pessoas para poder coordenar porque a gente fala muito de secretaria fala muito de gestão e coordenação é tão importante quanto e você sabe coordenar você sabe coordenar a cultura você sabe coordenar o agronegócio você sabe coordenar todos esses amparados que a gente vai precisar dentro de uma gestão então traga seu currículo a gente vai analisar currículamente é essa forma de se fazer a necessidade de se fazer a gestão é só a gente pegar meu celular sim Roberto aqui quero mandar um abraço mais uma vez para a Zemberg a Ellen isso Ellen Moreira Guimarães o Zemberg aqui participando bastante diz que não só comissionados também tem muitos contratados de forma precária que estão ocupando vagas dos aprovados no concurso obrigado pela participação meu querido Ellen Moreira diz que é uma grande oportunidade de mudança sua sua pré-candidatura e o professora olha que moral olha que moral olha que moral os professores aí encontrando a gente representar a atividade fico feliz muito feliz o Elton Mário obrigado pela participação meu querido curta compartilha a TV Princesa Vale News o Elton deixou um comentário dizendo que a única coisa que ele consegue lembrar com perfeição das gestões passadas foi a destruição da fonte luminosa no meio do norte pra quem viveu aqui que tristeza eu sou novo mas ainda tenho uma lembrança muito boa da fonte luminosa que era na praça aqui de Limoê do Norte agora eu sei quem é show de bola vamos dar continuidade Roberto eu vou continuar com a pergunta que eu costumo fazer porque eu gosto de de saber como o pré-candidato vai lidar com os desafios que o município enfrenta e que a população mais sente hoje nós vivemos numa política onde o assistencialismo costuma puxar a população pra dentro costuma trazer a população pra ser amarrada literalmente e o ponto que eu acho mais crítico aqui no meio do norte tenho completa certeza até de situações que a gente acaba passando e sabe que terceiros passam é na saúde pública o que é que costuma acontecer para as pessoas seja de uma como é que eu posso dizer de uma classe financeira mais baixa que não tem condições e depende diretamente da saúde pública acaba a mercer ficando a mercer de alguns políticos de alguns agentes políticos que se aproveitam desse déficit na saúde pública para amarrar o voto como isso acontece é que limonheiro como o Roberto muito bem falou não está sendo feito quase nenhum tipo de cirurgia você quebra um braço você leva uma queda de moto e vem ter algum mais grave tem que ser encaminhado para Fortaleza ou para Kixeramobim chega lá muitas vezes essas pessoas ficam nos corredores ficam na espera por uma cirurgia e essa galera que ocupa a política municipal atualmente gosta disso e eu não tenho nenhum medo de falar isso porque é o que a gente costuma ver e presenciar por que Roberto eles gostam dessa situação porque são eles que correm atrás dessa galera de furar uma fila da fila de uma espera eu costumo dizer Roberto que o cidadão é grato ninguém só a pessoa que tem um familiar seu com um problema grave de família você vai saber o quanto isso machuca o quanto isso maltrata a família e que se uma pessoa vem e resolve aquele problema não vai ser só o parente mais próximo mas toda uma família grata aquela determinada pessoa que resolveu aquele problema de saúde seja para tirar do corredor seja para adiantar uma cirurgia só que isso é danoso não só para aquela família mas posteriormente 10, 4, 16 anos essa 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 atividade causa um dano para uma sociedade muito grande pois não trazem um debate mais sério sobre a política sobre a saúde pública desculpa a fim de melhorar a saúde justamente para manter esse modus operandi de fixar e aprisionar o eleitor cidadão limoerense diretamente agora aqui pedindo até em primeira mão qual sua proposta para a saúde pública de limoer do norte diretamente e como você poderia sanar esse encalço que a gente tem enquanto cidadão limoerense e que maltrata tantas famílias tantas pessoas mais humildes que vivem aqui e precisam da saúde pública do meio do norte como o Roberto Alana pré-candidato e se caso ocorra prefeito do meio do norte poderá resolver esse problema olha a gente está tratando de um problema sistemático quando a gente fala de um problema sistemático não há uma resposta são várias respostas e a gente vai procurar dar todas as respostas necessárias para que o eleitor possa entender de como vai funcionar essas melhorias dentro da saúde primeiro dizer para vocês que é extremamente possível porque é possível porque primeiro a gente já vivenciou isso não que a gente teve em algum momento as maravilhas da saúde mas eu posso garantir que a gente já teve no nosso próprio município momentos bem melhores então quando um gestor ele analisa o seguinte ele precisa de um resultado e esse resultado já aconteceu isso é até facilitador porque ele sabe que aquilo ali é extremamente alcançável tem um parâmetro e sabe que aquilo ali é palpável quando a gente pega inclusive também dentro de uma realidade nacional a gente sabe que a saúde é uma problemática não só de Moeira do Norte de fato mas é uma problemática nacional mas que a município que desenvolve ele desenvolve por algum motivo como nossa vizinha Tabuleiro do Norte e eu gostaria de parabenizar aí o prefeito Hilton Vasconcelos que inclusive é médico e aí o que eu digo às vezes a pessoa dentro de uma sensibilidade ela consegue dessa empatia a se dedicar a problemas então assim o que é que eles fizeram lá em Tabuleiro do Norte tem erros tem falhas tem tem como melhorar tem mas eles usaram simplesmente das ferramentas já pré-existentes que são os elementos da saúde do município que são tanto do primário secundário terciário já não fica dentro do município mas há um deslocamento com ambulância e tudo que é trabalhado quanto os programas nacionais e estaduais e municipais esses programas já são existentes ninguém precisa fazer a roda aqui a gente tem o SUS que diga-se passagem é considerado um dos programas mais belos do mundo não estou dizendo em resultado que seja o mais favorável mas ele é o mais democrático é o mais amplo o mais humano que se tem a gente sempre traz os Estados Unidos como boas referências mas a saúde nos Estados Unidos não é fácil é um dos cargalos dos Estados Unidos essa saúde então a gente tem que agradecer de fato ao SUS que também é um projeto de longo prazo e que a gente vai canalizar de forma correta como é isso Roberto olha se a gente já tem aqui como a gente falou os ambientes onde há necessidade do recebimento do psiquiatra por que não tem um psiquiatra se é de responsabilidade do município o elemento físico tem nesse elemento primário 80% das comorbidades do ser humano eles podem ser trabalhos de forma preventivas o avanço da saúde o avanço da tecnologia dessa ciência chamada medicina fez com que a gente passasse a conviver com nossas doenças e não morrer no meio do caminho tão rápido que é principalmente hipertensão diabetes e por aí vai por que isso é trabalhado? porque é muito mais barato e muito mais eficiente o primário do que o terciário além de ser muito caro ele não é o resolutivo o resolutivo é você cuidar desse problema antes que de fato ele se torna uma coisa aguda então a gente ter o cuidado preventivo com os profissionais de fato aqui e outra coisa a gente tem um problema no município sério que é em relação a terceirização da responsabilidade dessa saúde a gente tem o São Camilo eu sei que é um assunto que pode gerar polêmica mas a gente tem que botar dele na ferida mesmo que o município paga absurdamente caro pelo aquele contrato o contrato está errado o contrato está ilegal aí você está dizendo Roberto não estou querendo dizer que existe uma empresa essa empresa tem que ter lucro e a empresa não está fazendo nada de errado no sentido do lucro dela mas a responsabilidade é do município e eu não vou estar com preguiça de trabalhar não eu vou puxar para a gente a responsabilidade e os meus profissionais da saúde vão tocar o barco a gente não vai terceirizar a responsabilidade o município bota a mão na cintura e fica dizendo não é lá no São Camilo é com eles não até porque inclusive eu peço que se permanecer o São Camilo por uma leitura que eles fizerem que cobre melhor esse contrato no sentido da humanização hoje a gente não consegue acompanhar uma pessoa nos hospitais para saber a situação dela porque o São Camilo dentro de uma política interna diz que não é permitido essas informações e aí a pessoa entra e não sabe nem se está viva ou se está morta isso é desumano isso é injusto é desnecessário é angustiante demais e aí as pessoas internas ficam lá e a gente sem noção sem saber o que está acontecendo a pessoa já entra às vezes dentro de um trauma grande que sofreu de um acidente de uma violência que sofreu a gente leva para socorrer para o hospital aí deixa lá e fica lá esperando e não recebe uma informação não é permitida essa informação então prefeitura chegue lá e diga São Camilo meu filho manize seu atendimento já que vocês querem ficar aqui no contrato e a gente acha que é a melhor opção que pode ser um viés ideológico mas que pelo menos faça isso com responsabilidade humanitária então assim existem várias formas de melhorias eu Roberto pretendo trazer para o município por completo essa responsabilidade e deixar que profissionais das gestões públicas financeiras façam esse ajuste a economia quando eu faço essa economia eu consigo ter de volta aqui o meu trauma o meu ortopedista eu consigo de fato porque não tem ah porque falta dinheiro falta dinheiro não esse dinheiro está sendo pago para um lucro de uma empresa porque a prefeitura está com a mão na cintura vendo passando a responsabilidade e ainda querendo se desculpar por isso é 100% responsável pelo processo da saúde a saúde é municipalizada né então a gente tem que colocar as devidas responsabilidades as economias a gente não faz economia em casa às vezes a gente não precisa fazer A B puxa dali puxa daqui então se o município também vai precisar fazer as economias principalmente no mundo pós pandemia ele vai ter que assumir as responsabilidades e trabalhar mais mesmo né não tem esse negócio ah vou trabalhar menos só entregar para os outros e os outros fazem sai caro sai caro a gente mora num país desigual que tem uma economia fragilizada apesar de ter grandes reservas mas é uma economia fragilizada e desigual então a gente não pode estar brincando com recurso público não a gente precisa assumir as responsabilidades numa área extremamente a área mais carente da cidade é essa porque a gente está falando de vida porque a gente está falando de saúde e esse voto de cabrecho desse assistencialismo isso é ridículo pelo amor de Deus vereadores principalmente que eu vejo fazendo isso parem com essas práticas ridículas que isso é vergonhoso conquiste as pessoas pelo seu potencial político mas não pelo seu assistencialismo barato isso é pobre demais isso é desacabido desnecessário isso também não sei nem que ano se está essa prática velha é desumano pegar na fé alheia o voto no desespero da pessoa infelizmente a gente não pode mais permanecer nessa forma nesses moldes operantes a gente tem que dar ao devido tempo o avanço necessário então assim eu falei de forma um pouco mais breve sobre a questão do primário secundário terciário porque de fato a gente também está buscando novos elementos aí que estão chegando a própria a própria chegada do hospital regional vai trazer mas não se iludam até porque ele tem uma responsabilidade terciária né ele não vai suprir as necessidades do município tecnicamente são problemas mais graves exatamente são problemas tecnicamente não diretamente problemas mais graves e regionalizados não é só nosso e tem uma demanda de municípios também aí grandes aí nessas necessidades então não tira do município e não desafoga o nosso primário secundário a gente precisa trabalhar ainda mais mais ainda né qualificar os profissionais e contratar mais profissionais há uma necessidade Roberta terminou de falar de recurso e terminou agora de falar em gastar com profissionais e ter mais profissionais exatamente o que você escutou porque se você economiza de um lado você pode investir no outro que é justamente a nossa carência que são de profissionais parede a gente já tem a gente já tem a gente já tem céu a gente já tem o todo o amparato do CAPS a gente já tem as estruturas que também claro algumas são deficitárias isso é fato mas a gente tem a gente já tem os programas federais que trazem recursos a gente já traz os recursos também de programas em parcerias e projetos com o governo do estado a gente internamente tem projetos e agora só precisam ser feitos devidamente as gestões e esse recurso ele existe só precisa ser melhor capitalizado canalizado para ser mais prático muito bacana Roberto de forma mais sucinta eu queria que você a gente passa pela situação política no Brasil e Limoírio não está fora do Brasil aqui também acontece esse tipo de situação a gente passa por uma fase discreta realmente discreta na política e eu me incluo nessa faixa etária nesse nicho social apesar de gostar muito de política mas a turma da minha idade essa galera que tem a minha faixa etária normalmente até pelas essas práticas sujas baixas costuma se sair de ação dos políticos e é uma galera que está muito desassistida seja no campo cultural na época do esporte na própria educação de forma sucinta Roberto qual o seu olhar para o jovem limoirense que hoje passa por essa pandemia que muita gente sofreu com problemas psicológicos por ter ficado em casa ansiedade depressão por uma ociosidade eu costumo dizer que a ociosidade é o grande problema do jovem não ter o que fazer não ter um esporte não ter um segundo tempo de uma escola estuda de manhã chega em casa não tem o que fazer vai fica na ociosidade e acaba trazendo outros assuntos atraentes que não seja voltado para uma sociedade mais construtiva mais progressista qual o seu olhar para esse nicho dessa sociedade que hoje não só no Brasil e no Moirense não é diferente é tão desassistida seja na educação cultura esporte enfim todo esse nicho que envolve o jovem no Moirense qual o seu olhar para essa turma Giordânio primeiro muitíssimo muitíssimo mesmo obrigado parece até que você está levantando uma bola para mim com essa pergunta porque eu vou ficar muito feliz em poder respondê-la aqui é que esse é um dos meus brilhos dos meus projetos junto ao município do nosso projeto porque esse projeto ele tem sido feito de fato uma conversa entre os anseios da sociedade as ideias que vem chegando justamente por eu ser acessível pelos meus canais várias ideias muito bacanas e o meu olhar para o jovem olha que meu olho não é pequeno gente é um olhar grande que eu tenho para o jovem é o mesmo olhar inclusive de uma pessoa que precisou disso daí e que teve dificuldades mas conseguiu passar essas barreiras o jovem ele precisa de uma atenção completa como você falou e por isso a gente vai entregar ferramentas e projetos e ações destinadas para esse jovem porque esse jovem ele não é futuro esse jovem é presente ele responde economicamente por esse resultado então Roberto quanto empresário Roberto quanto empreendedor ele acredita muito nesse viés ele acredita muito na necessidade inclusive da gente não se pautar simplesmente no emprego quanto empregado a gente pode ser o gerador de emprego o jovem ele pode deve ser gerador de emprego a gente vai investir no empreendedorismo com capacitação a gente vai investir no empreendedorismo com a nossa própria saída para as carências de emprego da cidade há uma necessidade o município vem sempre retratando isso e é um anseio população de trazer uma grande indústria essa grande indústria vai ser muito bem vinda desde que seja a indústria correta a gente tem que respeitar o meio ambiente a gente tem que respeitar nossas limitações mas a gente vai fazer inclusive essa busca de forma incansável porque ela vai ser geradora de emprego e renda porém essa grande indústria como toda grande indústria que não seja local o grande parte do recurso dela do dinheiro vai voltar para sua origem lá para a terra do dono então boa parte desse dinheiro não vai circular por aqui então é importante que a gente fomente a economia local com os empreendedores locais 75% de emprego no Brasil são gerados por empresas de pequeno e médio porte se elas são a geradora da grande maioria dos empregos porque eu vou focar tanto necessariamente nessas empresas grandes e se esse dinheiro dessas pequenas empresas fica muito mais dentro do município então a gente tem duas vias e a gente vai percorrer as duas lembrando também que quando a empresa dessa grande quebra ou sai do município como já ocorreu no nosso passado no agronegócio a gente teve quase 3.500 pessoas chegou a a gente relatar que quase 5.000 pessoas ficaram desempregadas praticamente todo mundo junto isso deu um baque para a nossa economia de forma muito grande várias famílias assistiram de uma vez só talvez em família chegou a esse número de 5.000 e aí quando a gente tem uma empresa de 3, 4, 5, 10, 20 funcionários 30 funcionários que ela porventura quebra esse baque para a economia é muito menor é chamado pulverização econômica você tem que pulverizar como diz o egípcio e a gente não precisa botar todos os ovos na mesma cesta você tem que pulverizar colocar em várias cestas porque se quebrar aquela cesta ali e quebrar aqueles ovos naquela cesta você ainda tem muito mais então essa necessidade de assistência ao jovem entra não só no nosso empreendedorismo como vai entrar em várias outras frentes e quando eu digo que você levantou a bola para mim eu vou dizer porquê eu vou mostrar esse projeto aqui gente porque é mal de quem é quem tem MBA em gestão e criação tá minha forma de fazer política é essa eu não estou atuando preocupado em voto em si eu tenho que vencer para poder eu conseguir botar essas ações mas a minha preocupação é sentar na cadeira e saber para onde é que eu vou imagina eu sentar naquela cadeira lá de prefeito todo bonitão batendo a foto e não saber mais o que é que eu vou fazer então o que é que é importante é o projeto dentro desses projetos a gente tem aqui não sei se você pode dar um zoom por favor grande Ivan aqui o nosso centro de eventos e conveniência olha o nome do Vale do Jaguaribe porque a política ela é feita de somatórias a política é feita de forma a abranger o máximo de pessoas eu quero que os meus familiares e tabuleiros meus amigos de Morada Nova meus parentes de russas eles também se beneficiam de uma política regionalizada porque só se ganha sim isso é comum em vários municípios do mundo inclusive no Brasil eles trabalham de forma unidas e aí a gente vai com essa pasta dos sonhos que eu chamo bota aqui debaixo do braço vai lá para Brasília e vai andar em todos os ministérios porque todos os ministérios porque esse daqui é um projeto extremamente complexo mas extremamente otimizado ele vai ser inclusive muito barato no resultado que ele vai dar o que a gente tem aqui é pré-existente eu não estou inventando a roda não existem quatro eventos parecidos como esse no Crato em Fortaleza e Guatu e Sobral que são cidades regionais e Limoeiro como cidade regional também merece seu espaço de centro de eventos a nossa diferença é que ele além de ser um espaço de eventos ele também vai ser um espaço de conveniência quer dizer a gente vai trazer toda uma estrutura local aqui a gente vai falar nesse centro de eventos que vai ter vários eventos para que se gere mais receita por exemplo só para vocês terem ideia a nossa Fenerge ele é um centro de negócios e aí vocês pegam uma estrutura melhorada dessa Fenerge só que ela é replicada várias vezes quantos negócios vão ser gerados quanto dinheiro vai rolar para a cidade a população gosta até de visitar aquele evento chamar bem a atenção da população exatamente então a gente vai ter várias Fenerges acontecendo no ano das diversas frentes trazida pelo poder público e principalmente pelo poder privado vamos supor que a Unimed quer fazer um evento regional dela venha para Limoeiro Norte vai ser muito bem recebida que a gente vai receber outras frentes de comércio que algumas associações que a CDL que o que for tragam para Limoeiro do Norte de fato os seus eventos então a gente vai ter aqui dentro de uma capacidade de 3 mil pessoas interno 10 mil pessoas onde é que vai ficar isso Roberto para começar a história gente a gente tem um terreno extremamente favorável que é aqui eu consigo ver daqui de onde está porque é um espaço que dá para ver boa parte da cidade é na rodoviária a gente tem um terreno gigantesco extremamente subutilizado muito mal utilizado e que infelizmente hoje dá até um pouco de vergonha pela forma de abandono da própria rodoviária fora o próprio terreno no anos passados quando a infraestrutura era bacana era um ponto de encontro da população limonense e hoje está muito precária tanto a estrutura como enfim as demais as demais estruturas físicas que poderiam ser pelo menos melhoradas exatamente então a gente também vai trazer esse nosso de convivência lá na rodoviária e ele vai ter um projeto interligado objetivo que vai trazer essa convivência de todas as frentes do jovem que a gente está falando aqui do adulto e a gente vai falar do porquê da terceira idade da criança que vai ter o espaço dela e até do pet até do animalzinho da gente que é um ente familiar também que vai ter lá o seu parquinho com pneus recicláveis justamente também de uma forma sustentável de poder fazer para que ele pratique as suas atividades e sua convivência com outros pets com outros animais então assim é um projeto bem bacana ele tem várias frentes como eu já falei a gente já falou aqui um pouquinho do pet mas para esse jovem também a gente falou nesse empreendedorismo por exemplo vai ter uma sala chamada anjo o que é essa sala anjo a gente vai deixar junto com o jurídico já existente no município para vocês entenderem que existe toda uma responsabilidade de recurso tanto para poder fazer como para manter então a gente já tem um jurídico no município e esse jurídico ele vai sentar na mesa eu sou o cara das boas ideias e você é o cara do grande dinheiro literalmente é assim né então o que é que acontece eu quero eu quero botar o meu projeto para frente você está com seu dinheiro parado no banco rendendo 0.8 e você quer poder botar esse dinheiro rendendo muito mais que a empresa rende 20 30% às vezes dependendo da empresa e aí vai ter essa mesa de negociação que eu vou chegar com boas ideias você vai chegar com dinheiro e a gente vai junto com o jurídico que vai estar presente fazer acontecer aquela roda da economia então esse espaço de convivência inclusive dentro desse espaço vai acontecer as nossas secretarias justas que você falou vai ter a secretaria de cultura a secretaria de educação a secretaria de turismo a secretaria de agricultura de meio ambiente porque essas secretarias porque elas são secretarias interligadas elas se comunicam e ao invés de eu me deslocar de um canto para o outro para poder falar com o meu secretário eu só vou na porta ali ao lado ou então na mesma sala e a gente já bate assim no papel e leva para Brasília né e aí isso faz com que otimize economize que faz com que a gente gire de fato e saiba garantidamente que não vai ser um elefante branco como infelizmente é o nosso museu o nosso museu também né o NIT hoje é um elefante branco e também o nosso teatro Márcia Mendonça porque ele vai ser de fato utilizado porque ele vai ter uma estrutura para ser utilizada por exemplo a gente criou também na entrada da cidade foi criado eu parabenizo o projeto de o acesso ali com a quadra de vôlei com o futebol e com a areia né e a gente vai ter esse espaço lá porque é um espaço muito grande e aí o esporte fica representado de diversas formas inclusive utilizando as quadras da assistência social que é um anexo dentro da rodoviária então que está desassistida mas a gente não precisa criar outra quadra já tem essa quadra a gente só precisa corrigi-la e anexá-la e abri-la ao público o que mais importante é isso os elementos tem que estar abertos ao público a gente fica numa situação que às vezes o município até já gerou anteriormente essas coisas e não utiliza dessas ferramentas deixando a população na necessidade de utilizá-la mas sem a oportunidade de usá-las né então não só o jovem a terceira idade também vai ter Roberto como é que vai funcionar esse dinheiro por exemplo a academia para a terceira idade ela vai ser uma parceria público-privada PP né a gente vai chamar as empresas olha você pode tanto fazer a academia que não é uma coisa absurdamente cara e essa academia ela pode ser vinda desse recurso dessas empresas vai ficar aí a plaquinha dizendo que aquela empresa criou aquela praça e mantém aquela praça se a empresa não fizer e a gente fizer pelo menos a manutenção já ótimo o município já economiza na manutenção e essa terceira idade vai estar representada a gente vai ter a maior pista urbana de caminhada da cidade porque a gente vai arrodiar ali com uma pistazinha bacana massa trazendo aí e importante lembrar que essa saúde ela não é esse esporte ele é saúde ele é preventivo é nesse espaço aí que a gente pega o setembro amarelo e diminui nossos números de suicídio porque o jovem não entra na ansiosidade a pessoa não entra na ansiosidade e de fato termina tirando a própria vida ou usando drogas ou o que for então esse processo de convivência é extremamente importante então assim o adulto vai gerar negócio o jovem vai ter oportunidade a gente vai botar todo o sistema S ali possível dentro com apoio hoje a gente tem limoeira uma carência muito grande de profissionais a gente chega num bar e restaurante e eu quanto empresário também do segmento tenho dificuldade de encontrar pessoas qualificadas então o que acontece às vezes eles não sabem nem apresentar o próprio currículo então se a gente orientá-los dentro desse sistema S dentro do nosso espaço físico que a gente vai ter olha o seu currículo precisa ter isso você se apresente dessa forma e aí a pessoa chega com melhor oportunidade de emprego e quando formada também dentro desses cursos uma qualificação para que ele possa ser de fato um garçom de verdade para que ele possa ser um caixa de supermercado de verdade com a qualificação necessária porque a gente é usuário desse serviço dentro do Miro Norte e a gente quer ser bem tratado e a gente quer ter profissionais qualificados então todo esse ambiente ele vai estar interligado porque não precisa ir lá no SEBRAE a gente vai tentar puxar para dentro o sistema S a gente não precisa ir lá no espaço do empreendedor que é em outro espaço a gente não precisa ir lá na Secretaria de Cultura se vai estar tudo interligado otimizando e ganhando esse espaço então gente a gente tem dentro desse espaço de conveniência muita coisa que a gente vem falando e essa conectividade inclusive para a educação que também vai estar lá dentro não só a Secretaria mas a representatividade com a escola com uma ilha digital o mundo já é outro segundo o cientista a gente avançou cinco anos em cinco meses por conta dessa vida digital da gente e aí aquela nossa vauzinha que a gente visitava todo fim de tal tarde para comer uma tapioca um bolinho com café ela hoje está falando com a gente via videochamada porque ela não pode nos receber então ela também entrou na conexão ela entrou na conectividade aliás sem querer querendo forçadamente pela situação o meu filho de cinco anos hoje todo dia ele vai à escola mas ele vai de forma virtual então ele também se tornou ainda mais virtual porque ele já era conectado mas ainda mais virtual inclusive pelas suas obrigações geração Z e aí essa ilha digital ela é para ser democrática por quê? porque nem todo mundo como é filho do Roberto que tem um tablet em casa que tem um celular disponível tem essa condição e a gente precisa democratizar a nossa zona rural é desassistida e a pessoa às vezes não tem essa oportunidade se a gente dentro de um projeto de responsabilidade olha bem o que eu estou falando não estou dizendo que eu vou dar um tablet para cada um porque eu preciso saber do orçamento participativo do município saber se tem dinheiro para isso porque eu não sou nem responsável de estar querendo dizer aqui que a gente vai fazer um bocado de coisa sem ter dinheiro se a gente conseguir dar sim se a gente não der a gente vai ter essa ilha digital e essa ilha digital vai conseguir assistir pelo menos boa parte daquela falta daquela carência daquela criança a cultura de uso comum exatamente a cultura também vai ter representado com o nosso museu e esse museu quem vai dar os elementos são vocês você que vai dar aquela bicicletinha velha da década não sei de onde as fotografias antigas esse museu vai ser da população feita pela população e a gente vai ter outro espaço para ter eventos trazidos de fora para se gerar receitas e a gente vai alugar esses espaços vai gerar receita tanto com imposto como com dinheiro ali é para ganhar dinheiro gente ah esse daí vai sair caro vai ganhar é dinheiro o município ele tem que arrecadar ele precisa arrecadar de forma inclusive criativa e é bom a gente apoiar ideias como essa porque senão vai sair no bolso da gente no IPTU a gente vai ter que pagar IPTU caro porque o município não consegue arrecadar dinheiro de outra forma passar por um projeto um perrengue que os vereadores se querem ler o primeiro projeto que foram mandados pela prefeitura não é isso exatamente então se o município precisa de dinheiro não tem ele vai lá no seu bolso e diz bora me negado me dei dinheiro aí com IPTU alto então se a gente conseguir gerar dinheiro o turismo que também vai estar representado muito bem representado nesse elemento ele é um grande arrecadador de dinheiro 33% do PIB do estado é do turismo porque o Vale do Jaguaribe todo não é um problema só de Limoeiro do Norte não está se assistindo ao mundo e esse mundo pós pandemia principalmente ele vai dar abertura para a extensão disso daí que é uma das indústrias aliás não é uma das é a indústria que mais cresce no mundo por isso que eu estou dizendo Limoeiro precisa estar dentro do tempo dela precisa estar em 2020 a gente está pensando como década de 80 a gente está pensando como década de 90 então tem muita coisa inclusive quando vocês verem a foto para poder deixar bem claro gente isso aqui por gentileza dar um zoom para o pessoal entender isso aqui já é pré-existente que está sendo feito lá em Iguatu e esse daqui para vocês entenderem é o museu do amanhã porque eu coloquei aqui e disse que era imagem meramente frustrativa porque eu quero fazer um concurso público arquitetônico e esse concurso obviamente a gente vai premiar as pessoas e quero trazer olha arquitetos arquitetos se preparem porque vai ter elementos regionais que vocês vão precisar responder o LAD que eu vi lá eu estudando e eu tive a oportunidade de conhecer vários no mundo eu já viajei aí foram 70 países no mundo todos os estados do Brasil mais de 500 destinos são essas ideias são copiadas de lugares de sucesso ainda bem que me serviu todas essas viagens além do prazer que eu tive eu espero trazer essa experiência para Limoeiro e aí o LAD do Mato Grosso é muito bonitinho porque ele tem todos os elementos das ocas ali do processo indígena é muito bacana então a gente vai pedir também aí arquitetos que façam algo regional aí cultural identidade nossa do sertanejo do vaqueiro esses elementos enfim isso aqui é um bebezão que a gente está aqui com muito prazer apresentando para vocês Alberto para finalizar eu gosto de pedir solicitar o entrevistado e com você não vai ser diferente diante dessa realidade que a gente está vendo não só de pandemia que já é um agravante muito pesado e que trouxe muito sofrimento para a população limoerense e brasileira e ainda esse como é que eu posso dizer esse ponto negativo que a política local ainda traz eu quero que você deixe uma mensagem de esperança uma mensagem de que vai melhorar e deixar forte abraço aqui para a galera que participou deixou seu abraço Marçalinho Elen Moreira muito obrigado pela sua participação participou bastante Arileu boa noite meu querido Arileu Leleu forte abraço seus parabéns pela entrevista obrigado Welton Mário turismo cultura teatro lazer cultural show de bola muito obrigado a todos que participarem e para encerrar agradecer pela sua entrevista muito gratificante estar aqui com você mais uma vez eu quero que você deixe essa mensagem de esperança para a população limoeirense não só que pelo momento da pandemia mas por essa realidade política que tem tanto maltratado o cidadão limoeirense esse recado eu queria receber na verdade eu queria acreditar de fato e eu acredito nisso tenho fé nisso de que limoeiro não está diferente das outras cidades do mundo que vem mudando a política que vem acreditando nessas mudanças a gente vê em vários cenários aí de que o novo já chegou eu já falei aqui que existem elementos importantes nessa política e que esse novo representante nos quais tem vários nomes estão aqui eu vou dar um abraço aqui para o Vanderlei que ele entrou dessa forma um pouco também na política como uma pessoa outside que a gente chama que é o apolítico que é o gestor a pessoa acreditou no gestor o cara tem competência para gerir tem boas ideias esse é o cara principalmente se ele não vem dentro de uma política velha arraigado com aquelas práticas antigas e aí então para vocês esse momento de esperança é para que a gente não passe os próximos quatro anos reclamando então eleitor me perdoe mas dessa vez não só Roberto mas vários outros nomes representam todos os anseios que a gente sempre pediu tem aí professor Ramérez tem a Maria José tem o Caê tem o Ítalo Diógenes tem o Rita Peixoto tem o nosso Rosário Daniel tem aí uma diversidade e tem o próprio Zé Maria Lucena que veio trazendo já teve a oportunidade dele doutor Zé Maria você já teve essa oportunidade deixa o povo chegar deixa o novo chegar fique sentadinho assistindo o novo aparecer deixa a rede ser estendida então assim gente essa necessidade de fé e esperança a gente não pode perder nunca como já dizia o grande Huberto Gil andar com fé eu vou a fé não costuma falhar então a gente não pode perder não gente e a gente tem que acreditar no nosso potencial quanto eleitor não tem ninguém mais poderoso na eleição que o eleitor é o voto que define não adianta vocês quererem dizer que ai deputado fulano de tal tá com cicrano que dinheiro é de não sei da onde que é muito dinheiro não sei de que é seu voto que determina e o voto de um é igual o voto do outro é o mesmo valor né e eu acredito biamente que vocês vão ter consciência de que há necessidade de mudança e de que essa mudança pode ser oferecida por esses vários nomes novos que estão surgindo não perca essa oportunidade Roberto tá se dispondo a colocar o nome dele como os outros pré-candidatos também cada um com suas características cada um com seus elementos e ai vocês vão precisar julgá-los dentro do processo de quem é que tem boas intenções quem tá fazendo as novas práticas da política quem é um gestor preparado pra isso né na live eu até falei eu não tenho um rabo preso não né eu não tenho um rabo preso na política isso é muito importante pra que eu consiga desenvolver esse trabalho e é muito importante pra que a gente tenha fé nessa nova política né então o meu recado é vote consciente não venda seu voto de jeito nenhum loucura isso até crime é quem oferece ou quem recebe isso é descabido né seja por favor seja pelo dinheiro e a gente consegue de fato fazer mudança acredite no potencial do seu voto acredite que a gente tem poder de mudança porque outros lugares conseguem porque a gente não vamos sair da velha política limurensse Roberto obrigado mais uma vez gente hoje tivemos aqui com o empresário pré-candato a prefeita limonha do norte Alberto Holanda TV Princesa Vale News a TV onde você se vê